Desafio da Forca Adivinhe o jogador Primeira letra B M A Tem A Tem X L A E O S Fazer o nariz e as orelhas E o japonês é C, C, C Já fez o corpo, hein P, P, P Valeu, hein Alguém quer chutar? Rafael Veiga Certa resposta Me dá um banquinto, meu